Oi gente, e sabemos que a tecnologia está cada vez mais avançada, está presente na medicina, graças a Deus, está presente também no agro, diversas tecnologias utilizadas no campo, principalmente nas grandes lavouras, onde a tecnologia ainda é incipiente, é pequena, pouco utilizada, é na construção civil, mas um projeto, um prêmio, quer mudar isso. Foi lançado hoje em Santa Rita do Sapucaí, esse prêmio que quer trazer a inovação tecnológica para a construção civil, Nayar Anderi acompanhou. Um projeto inédito no Brasil reúne os setores da construção civil e da tecnologia. É o projeto de inovação na construção civil lançado nesta sexta-feira em Santa Rita do Sapucaí. A ação é do Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil do Sul de Minas, Sindus Consul, e o Instituto Nacional de Telecomunicações, Inatel. O intuito é desenvolver produtos e serviços que tragam inovação, sustentabilidade e eficiência para o setor. O evento aconteceu no auditório do Inatel e marcou a abertura do primeiro prêmio da inovação da construção civil para ideias que tragam soluções para esse setor da construção. Vanessa, que é vice-presidente do Sindus Consul, faz parte da mentoria do projeto e fala da necessidade de unir as duas áreas. O objetivo desse evento é unir dois mundos que hoje são separados, que é o mundo da construção civil e o mundo da tecnologia. No mundo, a gente observa que a indústria da construção já é mais digitalizada. E aqui no Brasil, a gente está um pouco atrás. Então, a ideia de unir com o Inatel, que é hoje uma referência em desenvolvimento tecnológico, é a gente pular esse gap que a gente tem tecnológico e promover um salto. A gente sair de uma indústria muito atrasada para uma indústria que possa inovar. E qual a importância de se reunir tantos órgãos assim para melhorar o setor da construção civil na nossa região? Na verdade, o compromisso da FIENG é sempre estar incrementando e dando total suporte a todos os setores da indústria que precisam evoluir ao longo do tempo. E o setor da construção civil, a gente vê que nos últimos anos ele vem crescendo demasiadamente, criando importância em relação ao PIB, em relação a empregos. E a gente precisa trazer tecnologia para dentro do setor. É um grande desafio, porque é um setor ainda muito protegido por algumas áreas que às vezes limitam exatamente trazer inovação com medo de perder mercado, mas que é um grande desafio para a nova geração que está vindo agora, que é exatamente introduzir tecnologia com sustentabilidade para criar mais produtividade dentro das obras. Então, é isso que a gente vem buscando. Esse é o intuito do primeiro prêmio de inovação da construção civil, voltado para estudantes de faculdades e universidades de todo o país. A inscrição pode ser feita até 4 de agosto pelo site sindusconsul.com.br. Dez finalistas serão escolhidos em 18 de agosto. E os três primeiros colocados recebem premiação que varia entre mil e cinco mil reais. O objetivo é ajudar as propostas vencedoras a entrarem no mercado. Então, o objetivo aqui hoje é mostrar toda a capacidade técnica que o Inatel tem, mostrar as dificuldades que a construção civil tem hoje e encontrar uma forma de cooperação. E isso a gente incentivou uma competição saudável entre os alunos, para que eles possam, olhando esses dois lados, enxergarem oportunidades de empreender, de lançar um novo produto, um novo serviço. E aí nós vamos avaliar essas propostas e vamos premiar em dinheiro as três melhores sugestões. Essa avaliação vai ser feita no sentido de enxergar qual proposta pode, de fato, virar uma solução no mercado, pode virar um produto e pode, de fato, ajudar o mercado da construção civil. As necessidades desse setor foram apresentadas pelo diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREMG, Marcos Gervásio, e José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira das Indústrias da Construção Civil. Martins destaca que a iniciativa inédita pode ajudar a atender necessidades da construção civil, bem como oferecer produtos avançados para o consumidor final, como casas inteligentes. A gente tem que começar por industrializar o processo. Agora, a tecnologia, vamos dizer, o TI aqui, ele ajuda tanto naquele produto, vamos dizer assim, é a tecnologia embarcada que eu entregue ao meu cliente. Hoje, quando você compra um carro, você aperte tudo com outro botãozinho, luzinha, tem sensor para tudo com outra coisa. Seria muito bom que alguém comprasse uma casa, um apartamento, com essas coisas embarcadas. Isso é uma função. E a segunda função é nos ajudar a fazer a gestão do nosso processo construtivo. São duas áreas distintas. Uma que eu entrego para o meu cliente e outra aquilo que ele não vê. Então, de repente, já é um desafio. Como é que a gente faz para transformar os nossos canteiros em uma grande fonte de redução de custos, de melhoria de segurança, de qualidade do nosso produto, os recebimentos. Ele estava contando, por exemplo, inteligência artificial resolvendo. O problema é que muitos trabalhadores subiam, fazer manutenção na torre e não punham os seus equipamentos de segurança adequadamente. Então, agora, antes dele passar, ele tinha que passar na inteligência artificial que media ele e via se ele estava com tudo. Se não tivesse, se não tivesse, não deixava subir. Então, eu acho que são coisas que a gente é... É muito inovador para nós, mas tenho certeza que hoje pode começar um grande caminho aqui. Para o CREA-MG, órgão que fiscaliza os profissionais do setor, é importante que os profissionais e o próprio CREA acompanhem essa evolução. É um evento inovador. É uma parceria que a gente tem com o Sindus Consul. E o objetivo do CREA é isso mesmo, é fomentar a cadeia produtiva, incentivar os nossos regressos, os futuros engenheiros. Porque a função do CREA é de regulamentar e registrar o novo profissional. E esse profissional, quanto mais ele estiver atualizado com as novas técnicas, estiver antenado, a palavra do jovem, antenado com as novidades, com as inovações, é o nosso foco. Então, o CREA é dos engenheiros, é uma casa para as empresas e para os engenheiros. E quanto mais a gente puder colaborar na formação, no crescimento, engrandecimento do profissional, é de suma importância para o nosso conselho. Então, o CREA tem praticamente 80 anos. E de lá para cá, as coisas evoluíram. Muitas engenharias novas surgiram, muitas tecnologias surgiram. E para a gente que fiscaliza o exercício profissional, a gente tem que estar sempre antenado e sempre conhecendo as novas metodologias, as novas técnicas, para facilitar com que nossos fiscais tenham condição de atender e proteger ainda mais a sociedade. O Inatel é reconhecido no Brasil e no exterior como um polo de desenvolvimento de tecnologias e inovação. A instituição é responsável aqui no país pela tecnologia 5G e o desenvolvimento do CG, que já está em andamento. Ele também faz parte da inovação no agronegócio, no setor da saúde, nas cidades inteligentes e tem como meta agora expandir essa inovação e conhecimento para o setor da construção civil. Existem várias possibilidades, porque hoje, utilizando computação, telecomunicações, inteligência artificial, realidade virtual, a gente pode fazer com que todo um canteiro de obra se torne digital. E a transformação digital para o mercado de construção civil pode trazer segurança para os operários, pode trazer mapeamento de todos os equipamentos que são utilizados dentro de um canteiro de obra e, consequentemente, ganho de produtividade e economia para o setor. E essa ideia foi muito bem recebida pelos acadêmicos aqui do Inatel? Sim, nós temos uma feira de projetos no final do ano, na FETIM, e bem possivelmente, a partir desse início, muitos dos estudantes vão desenvolver os seus projetos em cima de necessidades das dores do mercado de construção civil. Então, a partir desse ano, a gente pode ter várias iniciativas para serem implantados no mercado? Sem dúvida. Acho que com a internet das coisas, inteligência artificial, vai aparecer soluções que vão ser olhadas pelas empresas ou até mesmo, a partir dessas soluções, surgirem novas empresas de tecnologia voltadas para o mercado da construção civil. Exatamente. É virar produto, virar solução. E essa parceria aqui com o Inatel, eu acho que é muito profícua, porque exatamente a gente vai estar aproveitando toda a expertise que eles criaram ao longo dos últimos 50, 60 anos e tentando inserir, talvez, uma nova região de desenvolvimento da construção civil no Brasil. Então, já existe o Vale do Silício, na Califórnia, existe o Vale da Eletrônica aqui em Santa Rita. Quem sabe Santa Rita também não vira o Vale da Construção Civil. Então, é a sementinha que está sendo plantada aqui hoje e a gente espera que tenha um futuro brilhante.